Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que o dia de vocês tenha sido abençoado. Eu vou trazer uma notícia aqui importantíssima, mas eu queria começar com um versículo bíblico que está mais atual do que nunca. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está em Mateus 24, 12, tá? Vocês vão entender o porquê quando vocês virem essa notícia. Quando eu colocar aqui na tela, a notícia é realmente chocante. E se você procurar na internet, não precisa procurar muito, você vai encontrar notícias muito parecidas, onde as pessoas presenciam crimes e ao invés de tentar evitar, de tentar auxiliar as vítimas, faz o que? Fica filmando. Para, filma, faz selfie. Isso é inaceitável e está acontecendo no mundo todo, tá? Está acontecendo um fenômeno mundial isso. Infelizmente, principalmente no ocidente, é um fenômeno que está tomando conta aí. Antes de colocar na tela a notícia, porque realmente é chocante fazer só dois avisos aqui, dois anúncios, tá? Que é a nossa página do Facebook, que é o primeiro link da descrição. Clica aí, curte a página, é menos de um minuto. Você vai curtir lá. Precisamos chegar em 10 mil pessoas, tá? E a gente já está em 3.500, mais ou menos. Então, eu preciso da sua ajuda. O nosso segundo link, Home Office Lucrativo, é um curso para você que quer aprender a trabalhar em casa, tá? Uma renda auxiliar, uma renda que, de repente, pode se tornar a sua renda principal, fazendo isso com o que você já tem em mãos, que é o seu celular e a internet, o seu computador e a internet, e você vai ter, vai adquirir o conhecimento necessário com esse curso, tá? Clica aí no link, lá na página você vai esclarecer todas as suas dúvidas antes de investir, porque eu não considero um gasto, isso é um investimento, conhecimento nunca é demais, tá bem? Vamos lá, vou pôr a notícia na tela, você vai se espantar tanto quanto eu. Eu fiquei realmente espantado de ver. Infelizmente, eu não sei, sinceramente, não sei o que está acontecendo com o povo. Não só o americano, nesse caso, aconteceu nos Estados Unidos, mas eu vou mostrar um caso aqui no Brasil que também chama atenção tanto quanto, tá? É impressionante, vamos lá, vou pôr na tela aí. Tá aí, ó, morador de rua acusado de estuprar horrivelmente uma mulher no trem, afirma que foi consensual. Um morador de rua acusado de estuprar uma mulher em um trem fora da Filadélfia alegou que o encontro foi consensual, de acordo com um relatório na segunda-feira. Mas vejam só, para a ironia do destino, o trem tem câmeras e as câmeras mostram o contrário. Mostram que durante 45 minutos ele ficou importunando a mulher, tentando apalpar a mulher e ela tentando afastá-lo. Detalhe, o vagão não estava vazio, não estava só os dois. Havia mais pessoas no vagão que ao invés de acionar aí a polícia ou tentar evitar, tentar tirar o cara de perto, ficaram parados assistindo e filmando. Só faltaram fazer selfies, né? Eu não sei o que o povo tá tendo na cabeça, gente. Isso é inaceitável. Não dá pra aceitar. Ele está alegando que foi consensual, quando as câmeras mostram o contrário. Fiston Nigoide, 35, foi acusado de estupro no ataque de quarta-feira, a bordo de um trem da Autoridade de Transporte do Sudeste da Pensilvânia. Disse a polícia de Upper Darby, que reconheceu a mulher e tentou puxar conversa, de acordo com uma declaração da causa provável de sua prisão, obtido pelo Philadelphia Inquirer. Ó, não se atentam aos erros de tradução, porque tá pelo Google Tradutor aqui, tá? Nigoide insistiu que o encontro com a mulher, que disse à polícia que estava bêbada e sozinha, havia sido consensual, mas ela disse que a versão dos eventos era falsa. Dizendo aos investigadores que Nigoide ignorou seus apelos para que ele fosse embora. Imagens de vigilância de dentro do trem da septa reforçaram o relato da mulher, mostrando Nigoide passando quase 45 minutos, tentando tocá-la e apalpá-la antes do ataque, às 22 de quarta-feira, afirma a declaração. Policiais do septa prenderam Nigoide, que listou um abrigo da Philadelphia como seu último endereço, minutos depois que um oficial de trânsito, fora de serviço, que testemunhou o ataque, chamou uma linha de emergência. Vejam só, ele não estava dentro do vagão, tá? O trem estava passando pela estação e ele percebeu algo errado e acionou essa linha de emergência. Mas ninguém a bordo do trem para o oeste, na linha Market Frankfurt, interveio para impedir o ataque, disse a polícia. Vejam só, ninguém que estava presente, ninguém. Nem falar algo para eles não falaram. Ficaram apenas assistindo. Como se fosse um grande fetiche. Ainda não ficou claro na segunda-feira exatamente quantos outros passageiros estavam no carro no momento, mas o superintendente da polícia de Upper Darby, Timothy Bernhardt, disse que o ataque poderia ter sido evitado, pode ter sido não, poderia ter sido evitado se alguém se envolvesse. Ou se alguém chegasse ali, em outras palavras, para com isso, meu irmão. Cai fora, some. Mas não, o pessoal ficou paralisado, filmando, achando bonito. É a única conclusão que eu consigo chegar. Estavam achando bonito. Muita gente, na minha opinião, deveria ter intervido. Alguém deveria ter feito algo, disse Bernhardt no sábado. Isso mostra onde estamos na sociedade e quem permitiria que algo assim acontecesse. Então, é preocupante. E realmente é preocupante. Ela não estava sozinha. Se estivesse sozinha, ele, por ser mais forte fisicamente, ela está embriagada, ele conseguiria consumar o ato. Gente, tinha mais pessoas no vagão. Não podiam ficar parados. Não é aceitável. Um país que se diz país de primeiro mundo, acontecer isso e as pessoas ficarem quietas. Mas não é só lá. Agora, imagine você, imagine você, imagine você estar num vagão de trem, principalmente as mulheres aí. Imaginem comigo, você está num vagão de trem. E isso, infelizmente, acontece no Brasil, tá? Mas você está num vagão de trem e um ser desse começa a estuprá-la e as pessoas em volta fazem o quê? Arrancam seus celulares mais, ao invés de ligar 190, ligam as câmeras e começam a filmar. O amor das pessoas esfriou. De grande parte, esfriou. Ainda há, ainda há esperança, tá? Mas o amor de muitos já se esfriou. Esse versículo de Mateus 24, 12 é mais real do que nunca. Eu não consigo imaginar isso acontecendo na minha frente e eu ficar parado. Eu posso morrer tentando, mas eu não vou deixar que ele faça o que ele foi fazer ali, estuprar a mulher e eu ficar parado assistindo. Infelizmente, isso no Ocidente está ocorrendo muito. Há poucos dias aí eu estava vendo uns vídeos e vi um vídeo de uma mulher sendo agredida por imigrantes na Alemanha. Para minha surpresa, diversos homens ali ao lado dela não fizeram nada, com medo de apanharem também. E não é só lá. Eu vou pôr até aqui já na tela. Outra notícia, vejam só. Dez homens e ninguém fez nada, diz mulher agredida dentro de um bar em Belo Horizonte. Ela foi agredida. Eu vou colocar a foto aqui. Essa aqui é a foto do rosto dela, inchado e roxo. Por causa do soco. Dez homens em um bar e não fizeram nada. Apenas assistiram. O homem estava armado? Não. Ele não estava armado. Os homens que estavam no bar ficaram atônitos ali assistindo. Ele bateu nela e foi embora. Simples assim. Eu não posso passar a reportagem aqui por conta de direitos autorais. Mas simples assim. Bateu nela e foi embora. Depois ela foi na delegacia, dar queixa e tal. Mas até que ele responda, aconteça alguma coisa, já passou, já prescreveu. Aí ele vai distribuir lá a cesta básica no máximo. Isso é inaceitável. Antigamente, se um homem fizesse isso, agredisse uma mulher na frente de outros homens, ele estaria lascado. Porque dez homens iam com certeza bater nele. Iam agredir ele muito mais. Mas hoje em dia não. Os homens estão, como é que eu posso dizer? Houve uma feminização dos homens. Os homens estão mais sensíveis. Ah não, aí ele vai me machucar. Ah, isso não é aceitável. Isso não é ser homem. Não dá para aceitar uma coisa dessa. Saber que tinha mais pessoas que poderiam ter ligado o 911. Olha, está acontecendo um estupro aqui no... Ligar para a linha de emergência do trem. Tinha diversas opções. Voar em cima do cara para impedir. Mas ninguém fez nada. Sacaram o celular para filmar. A que ponto chegou? Infelizmente, isso não é algo que está acontecendo só nos Estados Unidos, tá? Isso está acontecendo no mundo todo, na Europa, no Brasil. O Ocidente está sofrendo muito com essa feminização dos homens. Estão tirando a virilidade dos homens. Aquele instinto protetor que o homem geralmente tem. Estão matando isso aos poucos. O resultado é isso. Ao invés de reagirem e impedirem um crime, ficam parados assistindo e filmando. Como se fosse um fetiche. Como se fosse algo bom para se filmar. Ou, de repente, para vender para alguma emissora. Ou vou viralizar na internet. Realmente, isso é demais. Os Estados Unidos e o Ocidente estão se tornando nações de covardes. Os homens estão ficando acovardados. E isso está acontecendo em maior grau nos países que eles dizem mais evoluídos. Os países de terceiro mundo ainda estão em um nível bem menor. Mas esses países de primeiro mundo... Eu vou colocar lá no canal do Telegram uma entrevista de uma doutora dinamarquesa falando sobre isso. Então, eu peço a você que entre lá no canal. Porque eu vou postar o link lá para que você leia. Para que você entenda o que está acontecendo no mundo e no Ocidente. Isso está chegando em um ponto inaceitável. Um ponto que não dá mais. Está sendo sufocante. E nós temos que lutar contra isso também. São diversas as lutas. É difícil. Eu sei. Eu entendo cada um de vocês. Eu sei que é difícil. Mas nós não podemos desanimar. Temos que continuar lutando, tá? Não desanimem. Deixa eu voltar aqui para a tela. Não desanimem porque nós precisamos lutar. Até o fim. Até o fim. Até o último homem. Nós temos que lutar. Tá bem? Um grande abraço aí. Que Deus abençoe a todos. E que abençoe essa moça aí. Porque o que aconteceu com ela... Não deveria acontecer com mulher nenhuma, né? Infelizmente. Acontece. Até a próxima.